A Assembleia é cheia, deve no estado todo, é o Cruzeiro que conseguiu, fala o general! Cruzeiro é tanto o sexo, tanto atacou o serviço público, só quer saber de iniciativa privada, só dos empresários amigos negros, tanto o sexo, Estado de Minas Gerais inteiro, da Saúde, da Educação, Segurança Pública, meio ambiente, todo mundo revoltado e com razão em breve, buscando valorizar o serviço público. Então, me permitam fazer uma breve saudação, eu queria parabenizar aqui a CNTE, a Secretação Nacional de Trabalhadores da Educação, a Fátima falou aqui para vocês, e a Marilda, representando a CNTE, estão sempre com a gente lá em Brasil. Eu queria chamar a atenção do momento importante de unidade do serviço público e unidade da educação. Essa união, pessoal, garante vitórias. Eu, às vezes, escuto alguém falar, será que a luta vale a pena? E eu queria sim que há dois exemplos de vitórias que nós tivemos durante esse período, que se não fossem lidadas, as coisas estariam ainda piores. A primeira delas em Brasil foi a aprovação do Suneb, o Suneb, o Suneb, o Suneb, o Suneb e a Manutenção da Educação Básica. O governo Bolsonaro não queria o novo Suneb, mas a partir da nossa pressão, de uma mobilização extraordinária nacional de toda a educação brasileira, nós garantimos o Suneb permanente, nós garantimos o Suneb, não com 60% do domínio de pagamento pessoal, mas 70%, e conseguimos mais venda do governo federal para o Suneb. Vitória extraordinária por um governo que, desde o início, o governo Bolsonaro ataca a educação. Por que nós conseguimos isso? Porque teve união. Os sindicatos são valorizados e mostrados a sua força. Os sindicatos são o nosso ponto seguro. É a partir deles que a gente saca a nossa força, se unem no mundo. Como a vitória do Suneb, foi o nome da Manutenção. A outra vitória que nós tivemos no passado, o Bolsonaro e o Centrão, não conseguiram aprovar a reforma administrativa até o Pé-32, que está lá parado e não vai ser votado. que iriam, por isso, privatizar o Suneb. Doas vitórias nacionais contra o governo do Suneb. E aqui não vai ser diferente. Nós vamos conseguir a vitória como o Zeno. A primeira já veio. Ele foi obrigado a tirar o regime de urgência da lei de... regime de recuperação fiscal. Eu sempre falo no regime de recortar fiscal. Recortar não tem nada aqui com o governo. Mas ele foi obrigado a tirar este projeto de lei da pálpebra. Parabéns, Jumbi. Ele foi uma guerreira denunciando isso e mostrando que isso tinha que ser feito. Ou seja, até o Pé-32. O Zeno já era. Ele não vai aprovar a nacionalidade. Mas está faltando um negócio, Jumbi. E está no meio do lado do mundo. Que é o piso salarial nacional que é a Constituição Estadual. E que determina o pagamento do piso para jornalismo de 24 anos, para todas as oito carreiras da educação. E isso vale desde 2018. Eu tive a honra na época de ser o primeiro signatário. A pílera coordenadora do Rio de Janeiro foi uma belíssima campanha e a Constituição do clínico para a lei do clínico. Eu quero terminar dizendo que essa vitória virá. O Zeno atentou algo que foi o que se foi no 5K a greve. Primeiro dizia que a greve não existiu. Depois tentou parar a greve no tribunal de justiça. Parabéns ao Cid Último. Deu uma advertida no governo. E obrigou o governo a sentar em mesas com filhação do tribunal de justiça. Sentou essa semana e vai ter que sentar semana que vem. Porque até a justiça está vendo o que o Gema faz. É a destruição do centro de justiça. Pessoal, eu queria trazer essa mensagem de hoje em dia. A mensagem da unidade do povo brasileiro. E essa unidade vai ter que estar presente este ano. Porque nós não podemos permitir que outros governos queiram destruir a educação como quisermos fazer Bolsonaro. O grito que a gente ouve pelo Brasil e que a gente escuta aqui em Minas Gerais é o seguinte. Fora Bolsonaro e leva o senhor para junto. Fora a senhora e leva o senhor para junto. Deus abraz, pessoal. Senhor, obrigado. Obrigado, companheira.